A muleque é brabo meu, só toca a baterra do caralho de novo, às vezes é sagaz, gás Eu tô correndo dessas menas safadas, muito doidona, senta uma vez na minha piroca e já acha que é meu dom Eu tô correndo dessas menas safadas, muito doidona, senta uma vez na minha piroca e já acha que é meu dom Ei, ei, não toma toma Vai, vai, treu, daca, ei, treu, daca, vai, vai, treu, daca, vai, vai, treu, daca, vai, vai E хороший, cheva vai, vai, treu, daca, vai, persistence eu to correndo década Eu tô correndo dessas meninas de sapada Mudo doidona Senta uma vez na minha piroca E já acha que é minha dona Vem, vem, vem Vem no toma toma Tchau, tchau. Tchau, tchau.